Olá, minha gente, bem-vindo. Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma vez termos aula de história. Eu sou professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, eu estou sentado vestindo uma camisa preta de frio, hoje está muito frio a quenteira de Santana, e atrás de mim tem uma série de inscrições e logotipos, onde aparece a frase de caminhos de educação, prefeitura de feira. Eu sou negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, olho de castanho. E é isso, galera, bora para mais uma aula de história. Hoje, eu vou abrir aqui o slide, a gente vai conversar sobre cidadania, a cidadania na República do Brasil. Está aí uma foto do Marechal Deodoro, uma foto, desenho animado, proclamando a República do Brasil. Pois bem, é necessário voltar. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre o positivismo, como uma corrente filosófica que buscava o progresso, a ordem, e daí veio o ordem e progresso que está em nossa bandeira. E falamos também de toda a crise do Império do Brasil, que acabou por culminar na proclamação da República. E hoje a gente vai trilhar os primeiros anos da República, analisando a participação popular. E já vou dando spoiler, a pouca participação popular. Nesse processo de construção da República do Brasil. Então, vamos para a aula, vamos começar. Bem, República. Bora abrir o dicionário, né? República quer dizer, é um substantivo feminino, que quer dizer forma de governo em que o Estado se constitui de modo atender o interesse dos cidadãos. Forma de governar, na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções e em poderes distintos. Faltando, lembrando, em 1889, 15 de novembro, foi proclamada a República no Brasil. A proclamação da República. Então, a proclamação da República é significar que o Brasil ia adotar um governo nesses termos. E aí vocês já vão começando a fazer a crítica. Enquanto eu estou lendo de novo, vocês vão pensando, será que isso realmente aconteceu? República. Forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Será que o Estado brasileiro se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos? Sempre. Forma de governo na qual o povo é soberano, governando o Estado. O povo governa o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções e em poderes distintos. Isso é a República. Ainda vai continuar, né, trabalhando com dicionário, que vai haver o significado de cidadania. As duas palavras-chave da aula de hoje. Cidadania é a qualidade ou condição de cidadão. Condição de pessoa que, como membro de Estado, se acha no gosto de direitos que lhe permitam participar da vida política. Cidadão é quem participa da vida política. Bom, né? Bonito. E aí vai. Será que no Brasil isso realmente é efetivado? A gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. Bem, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem que eu já trabalhei na aula passada, que é a proclamação da República. Quais são os grupos sociais que você identifica na foto? Bem, se eu olhar bem essa foto, o que eu vejo são militares. Uns militares a pé, outros a cavalo, alguns militares conduzindo canhão. Mas o que eu vejo são membros do exército. E aí vem a segunda questão. Onde estava o povo? Tem um historiador que responde bem essa questão. O povo estava assistindo a tudo pela janela de casa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Essa proclamação da República não foi um movimento popular. Foi basicamente um golpe de Estado, Estado por militares, que estavam insatisfeitos com o imperador e resolveram tirá-lo. Mas a massa da população não participa. E isso é importante. Isso é importante para entender tudo o que vem depois. Ou seja, o movimento que deveria levar o povo ao poder, ele acontece sem povo. Ele acontece só com um militar. Essa é a primeira crítica. É a primeira coisa que vocês vão guardar. Ou seja, já viu que é a República. O tipo de regime que o povo está no poder. A gente já viu que é a cidadania. Quando o povo tem direitos. E a gente vê que a proclamação da República no Brasil, que deveria ser a chegada do povo ao poder, se deu sem o povo. Contradição. Mas bora seguir em frente. Uma vez a República proclamada, ela precisou criar leis, leis republicanas. E ela cria uma constituição em 1891. Ela cria antes um código penal. E a crítica que a gente faz é que essas leis não tinham um caráter de emancipar, de libertar, de dar cidadania ao povo, de tornar o povo parte do poder. Elas tinham um caráter muito mais de controlar a população. De controlar a mulher. De fato, a cidadania, por exemplo, a mulher casada no Brasil era bem restrita. De controlar o negro. Lembra que a escravidão acabou, né? Dois anos antes. E o negro era visto como um problema a essa época. E as leis eram para controlar a religião do negro, a cultura do negro. E a inserção do negro no mercado de trabalho também era controlada por esse código penal. Ou seja, a República já nasce criando leis que não tornavam o povo soberano, como estava lá naquele primeiro slide. não colocavam o povo como dono do Estado, mas elas buscavam controlar o povo. Ou seja, a República Brasileira, ela nasce sem povo e a primeira coisa que ela faz é buscar submeter e controlar o povo. É o que eu estou dizendo. A mulher casada, ela não podia, não tinha direito quase nenhum. Ela era quase um nada na sociedade. porque toda a cidadania cabia ao marido. E aí vem. Se as leis já buscavam esse controle, o que acontece? A República Velha, a república que se forma no Brasil, que a gente chama de República Velha, ela se caracteriza por uma série de vícios, uma série de problemas. O mais clássico deles é o chamado voto de cabresto, na qual as pessoas basicamente não tinham muito direito de pensar. É uma república nos quais as pessoas têm que votar de acordo com a vontade do coronel, de acordo com a vontade do médico da cidade, que impõe, que só faz cirurgia, se a pessoa votar nele, ou do chefe do tráfico, que domina a região, que diz que a pessoa tem que votar no candidato que ele mandar, porque vai morrer. Ou seja, uma república contraditória. E várias outras contradições que a república está manifestando. Por exemplo, a maioria dos presidentes que chegou ao poder não chegou na forma do voto. Há muitos presidentes que chegou pela forma de golpe, pela forma de violência. nesses anos de república no Brasil. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É uma república que ela se faz sem povo, que no seu primeiro momento ela cria leis para submeter o povo e que no funcionamento dela a participação popular nunca se dá plenamente. O povo é sempre violentado a opinar na forma, de acordo com a vontade de elite. E um outro elemento central que é necessário à cidadania, à participação popular e a uma república que dê certo é a efetivação de direitos. E a república brasileira não conseguiu isso. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à liberdade de opinião. em vários momentos da república eles foram caçados, foram desestimulados e foram até anulados em muitas fases da república. Ou seja, esse é mais um dos fracassos que a república brasileira foi acumulando. Um movimento que nasceu sem povo, que nasceu sem participação popular e que veio submetendo um povo. Então, quer dizer que o império era melhor, professor? Não sei. Isso é uma questão que cada um vai ter. O que eu estou dizendo é que a república não realizou aquilo que ela prometeu. Longe de mim chegar aqui e dizer que o imperador tem que voltar. O que eu estou argumentando é que é necessário que a república seja repensada, desafiada e levada a, de fato, se realizar na vida do brasileiro. Uma coisa que não aconteceu ainda. Então é isso, pessoal. O que foi que a gente estudou hoje? A gente estudou que a participação popular na transformação da república foi muito pouca e vimos que a cidadania no regime republicano, ao contrário do que se esperava, foi bastante limitada no Brasil. E agora chegou a hora de vocês participarem. Se a república não deu participação, eu vou dar participação a vocês. Eu quero ouvi-los. E quero ouvi-los como? Na forma da boa e velha tarefa. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão dizer para mim qual o significado da democracia e da cidadania. Vão falar um pouco sobre a participação popular no movimento de transformação da república. Falei disso várias vezes. E quais os desafios? E aí talvez seria a questão mais importante quando vocês vão dar a opinião de vocês. Quais os desafios você considera que a república brasileira precisa enfrentar daqui para frente e do na sua real consolidação? Qual o dever de casa? Qual foi aquilo que aquele movimento republicano não conseguiu realizar e que você acha que precisa realizar daqui para frente? A opinião de vocês é importante. E eu quero ouvi-la. É isso, pessoal. Deixo com vocês o meu muito obrigado pela atenção. Ansioso para revê-los. E um abraço. Bora fazer essa república funcionar. Bora garantir que o povo realmente tem um poder no Brasil e não seja dominado pelo Estado. Um abraço. Cheio. Tchau.